Vamos lá, galera! Domingo, hein? Simbora para as novidades aí, os novos POTWs que pode pintar aí nessa quinta-feira, tá? Aquele videozinho tradicional que a gente traz também no Domingão aqui pra vocês ficarem ligados, alguns nomes que destacaram, gols, assistências, maiores notas. Essa semana provavelmente teremos aqui também os POTW da Champions, provavelmente, tá? Ontem já saiu um vídeo aqui no canal sobre os POTW da Champions e hoje vamos falar da rodada do sábado aí dos POTWs, digamos que normais, né? Dos campeonatos regionais ali de cada liga, beleza? Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e se pode dar aquela morazona mesmo e fechar com chove de ouro, galera? Tamo quase fechando sete mil inscritos no TikTok. Então se vocês puderem fortalecer e ajudar o nosso trampo por lá também, vai ajudar demais mesmo aí o nosso trabalho também lá no TikTok. Beleza, galera? Óbvio que vamos lá então fazer mais enrolação aqui para o nosso vídeo. Beleza, galera? Então voltamos aí, manos. Hoje vamos fazer um pouco diferente, tá? Hoje eu vou dar pra vocês... Lá não, né? Lá ele, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui então os jogadores aí, as situações aí de cada jogador, gols, né? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais de... digamos que embasamento aqui em cada jogador, tá? Deixa eu ajeitar pra vocês aqui. O primeiro vamos falar do Luiz Soares, tá, galera? Luizito Soares aqui. Tu vai me perguntar aí, cadê o Luizito Soares aí, Barão? Inter de Miami venceu, tá? Como vocês podem ver aqui, ele foi substituído, ó, o Soares, ele teve a nota de 8.7, fez dois gols, tá? Então o Soares aí é, sim, um forte nome aí para chegar, tá, galera? O Soares, ele é um forte nome para chegar. Barão, é MLS, é Liga Amadora, é não sei o quê? Não, mano, já tivemos aí o Messi com até 100 de overall pelo Inter de Miami, tá? Então, sim, Soares é uma realidade, mesmo sendo aí uma Liga, digamos que, amadora, tá? Soares é uma realidade, sim, para você que está perguntando a respeito do Luizito Soares, beleza? E além aí do Soares, mano, temos aí o Bayern de Munique, tá? Mais uma vez eu vou trazer para vocês Jamal Musiala, ó, lá em cima lá, dois gols, nota 10 aí para o Jamal nessa partida. Se eu não me engano, já é a terceira ou quarta final de semana que o Musiala, ele se destaca, tá, mano? Pelo Bayern de Munique e já há alguma semana ele não vem. Então, mais uma vez aí, é a possibilidade muito grande do Jamal chegar como seu pior TW da semana, tá? Possibilidade porque, como por exemplo, a última rodada aí que eu citei o Real Madrid, Vinícius Júnior fez gol, vamos falar dele também, e acabou vindo o Ardan Guller, tá? Então, além do Jamal, o Kimmich de lateral direito, se vocês notarem aí, lá do lado de lá, o Kimmich fez 8.4 e foi o segundo maior pontuador dessa partida aqui do Bayern de Munique. Eu não sei se o Kimmich deu assistência, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma assistência ali do Kimmich para o Harry Kane, tá? Mas, pela nota, né, mano? A gente imagina que, pela nota 10 do Jamal, seja o Musiala aí chegando pelo Bayern de Munique, tá? E agora sim aqui, Real Madrid, 4x2, mais uma vez também, a gente vai estar aqui apostando no Vinícius Júnior, ele já veio carta POTW com ímpeto, tá? Mas nada impede de voltar o malvado aí, mais uma vez. 2 gols, 8.3 aí para o Vini Malvadeza, tá, mano? O jogador aí fez 2 gols, porém, como vocês podem ver aí, o maior pontuador da partida foi o Federico Valverde, tá? Então, além do Vini Malvadeza aí, do malvado, o Valverde aqui também é o segundo jogador aí com mais possibilidades de chegar com sua carta em destaque. Vale lembrar que tem ali, ó, o Cavarral fez 7.7, então, dependendo de quantos jogadores defensivos tiveram um tipo de pontuação alta e tal, então, o Cavarral também ali corre por fora, lá em cima tem o Brian Dias também correndo por fora aí, como grande possibilidade também de pintar com esses jogadores POTW, tá? Goleiros, galera, também mais uma semana aí que vamos falar do goleiro do Mallorca, tá? O Brejdrang Rajanovich, 7.8 aí, ajudou o Mallorca a vencer a partida mais uma vez aí, então, o goleiros também conta bastante a pontuação. E temos aqui também o goleiro do Lice, Falcone aí, goleiro aí, fez nota 8.8 aí, ajudou na vitória do Lice também, por 1x0 sobre o Sarlanitana, e é um forte candidato aí para chegar como um dos goleiros aí nessa semana, tá? E além do Falcone, para a gente fechar aí alguns goleiros para vocês nessa semana, temos aqui o Unai Simon, tá? Goleiro também do Atlético Bilbao aí, ajudou o Atlético também na vitória aí da semana, tá? Fez 2x0 Atlético Bilbao aqui, e ele teve uma nota de 8.5 aí nesse final de semana, galera. E aqui ainda alguns jogadores defensivos, tá, mano? Pensando que vai ter muitos jogadores aí que fizeram muitos gols, talvez a Konami puxe mais para um lado onde que vai vender mais como o próprio Luiz Soares, tá? Aqui temos o Rodrigo Muniz, ex-Flamengo aí, que anotou mais dois gols, ele já fez dois gols aí durante as suas partidas aí, anotou ali 8.5 ali em cima, dois gols, e a Konami não trouxe ele, tá? Por isso, além do Rodrigo Muniz aí, eu trouxe outras opções aqui para vocês, que são os laterais aí do Furran, tá? Na direita temos o Castanhém aí, na direita aqui ó, 8.1, tá? E logo aqui do meu ladinho aqui, temos o lateral esquerdo que fez 8.2. Então, pensando por um lado que a Konami não traga o Rodrigo Muniz, esses dois laterais aí também, tanto aqui e tanto lá, né? São fortes candidatos para chegar nessa semana também aí, como jogadores em destaque POTW, beleza, manos? Para fechar aqui, galera, pegamos aqui o Porto. 4x1 para o Porto no Vizela, e o grande nome da partida aí foi a jovem promessa aí portuguesa Flávio... Flávio não, perdão, Francisco Conceição, tá? Como vocês podem ver ali em cima ali, anotou gol, fez uma partida muito boa, 8.7 aí para o Francisco Conceição, e ele também é um forte candidato então para essa semana aí, o jogador Francisco Conceição. Vou até dar uma olhada se ele deu alguma assistência. Não, ele só fez gol mesmo aí, o Francisco Conceição, tá? Manos, comenta, o que vocês acham a respeito aí? Gostaram mais desse formato aí, trazendo gols, assistência, né? Mais embasamento aí do porquê desses jogadores virem POTWs, ou vocês gostavam mais daquele outro estilo? O estilo que vocês gostarem eu trago aqui no canal, tá? Assim é porque a gente consegue conversar melhor do porquê esse jogador pode chegar POTW durante a semana. Lembrando que a Konami, né? Ela é aleatória, tenho certeza que grande parte desses nomes que eu citei para vocês aqui estarão na box da semana. Então, para quem já acompanha sabe que a gente acerta sempre 90% por causa dos dados, mas nem sempre os dados a Konami traz fielmente, né? Às vezes tem muitos atacantes melhores que fez gols, 4, 5 gols, enfim. A Konami acaba trocando, às vezes ela escolhe o jogador que ela quer mesmo. É natural, tá? Essas coisas acontecerem. Mas se vocês acharem melhor voltar da forma que era antes, eu trago também, é sempre o melhor que o público escolher. Tá? Lembrando mais uma vez também que esses jogadores são jogadores da rodada de sábado, tá? Da rodada de domingo eu trago numa terça-feira. E Copas não conta, tá? Lembrando que Copas aí não conta. Se você está me perguntando, Barão, e aqui o Manchester City, tá? Cadê o City aqui, ó? Venceu por 2x1, com dois gols do Bernardo Silva. Copas não, na verdade, não deveria contar. Já vieram, já finais de Supercopa. Vinícius Júnior que veio uma vez. E o outro, se eu não me recordo, foi o Gavi, tá? Mas não é costume a Konami trazer de Copas e sim de Campeonatos Nacionais. Então eu acho muito difícil o Bernardo Silva vir por essa questão. Tá? Comenta aí embaixo, galera. Vocês gostariam de ver o Soares? O que vocês acham a respeito aí dos jogadores POTW da Liga Americana, tá? Vocês curtem a ideia? Vocês não curtem a ideia? Deixem nos comentários aí o que vocês acham a respeito. E também, mais uma vez, eu peço para deixar o like e se inscrever. A gente sempre traz conteúdos bacanas para vocês aqui no canal, tá? Bom, vai ser muito top ter vocês com a gente. Inclusive hoje, 18 horas, temos todas as informações aí sobre a atualização de domingo, tá? Fixado aqui no primeiro comentário. Temos aí o nosso queridíssimo TikTok. Estamos quase batendo 7 mil inscritos. A gente precisa de 10 para conseguir a monetização. Então, se puder ajudar, vai ser muito top mesmo, tá? Muito obrigado a todos. E é nóis, galera. É isso aí. Valeu. Fui, mano, hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.